Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky e galera, bem-vindos de volta a nossa maravilhosa campanha Jogando com as Tours aqui no canal do Wacky, a mais que poder ter vocês comigo. Why this wrong gun? E é essa a conquista que nós estamos tentando fazer, tá galera? Vamos pegar nossa tech diplomática. Teca? Teca? Teca. Nossa tech diplomática. Perfeito. Isso me dá... Isso me dá oportunidade de pegar isso aqui, será? Não, né? Ah, que pena. Gostaria muito de pegar. Mas, whatever. Vamos pegar One Reparition e grana, tá? Inclusive... Vamos fazer isso aqui primeiro. O que é isso? Perder pontos diplomáticos, Madrid, pontos diplomáticos. E isso. Não tenho tempo pra enfrentar rebeldes, nesse momento. Aqui tu quer se entregar, ok, 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 ok. Eu poderia pegar isso aqui e começar a fazer Core? Poderia, poderia. Estou justificando a guerra no cara certo? Estou. Você é aliado de quem? Cusco. Cusco não é legal. Você é aliado um monte de gente aqui que não é bacana. Wanka. Não sei quem é o Wanka. E você é aliado de Chapoia. Tá bom. Esse cara aqui é interessante. De se fazer... Se justificar. Vamos justificar aqui também. Não tem porquê não. Deixa eu chamar esse cara da Polônia aqui rapidinho. E vamos finalizar essa guerra aqui. Deixa eu só olhar uma coisa. Importante. Pegar isso aqui. Colisão. O fato desses caras não gostarem de mim. Tá sendo uma porcaria. Tá, mas Aragão não se importa mais. Castelo e Portugal vão se importar, tipo, pra sempre. Posso fazer qualquer coisa. Eles vão se importar. Agora Aragão meio que já tá pensando... É... Pensando bem. Os caras não são tão ruins assim. 22 de Agressiva Expansion. Ok. Felizmente eu não tenho cara de Improver Relations. Whatever. Como é que tá a minha reputação diplomática? Não das melhores. Não das melhores. Não, não. Tá. Eu vou olhar isso aqui, tá, galera? Olha só. Agressiva Expansion 52. Querendo ou não, eu preciso pegar essas coisas aqui. Então, whatever. É isso. Thank you very much. 117 pontos eu tenho. Perfeito, ok. Tchau, tchau. Aproveitar e pegar uma grana. Então... Core. 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 Eu não quero lidar com... Com esses rebeldes aqui, galera. Então eu simplesmente vou aumentar a autonomia. Tá. Eu não tenho tempo pra lidar com rebeldes. Eu não quero fazer essa volta aqui também. Ele é bem ruim. O Paferreira tá me ajudando ali, beleza? Valeu, Paferreira. Tamo junto. E esses caras aqui eu vou querer grana, basicamente. Ele é um desastre de novo. Eu tenho que ter o quê? Overextension de 10%. Esse é o meu problema. Isso tá dando progresso, né? Tranquilo. Aí a gente lida com isso aí. Eu não quero vender Crowland. Por favor, não. Só de roubar isso aqui. De opinião com defesa de defeito. Alguém entrou na colisão. Deveria ter olhado quem. Já já eu vou olhar. Você vem pra cá. Você vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá pra não ficar sozinho aí. Deixa eu ver quem entrou na colisão. Nativos, né? Vários nativos entrando na colisão. E você? Aumentou ou não? Aumentou. Aumentou um pouquinho. Ah! Savoy, meu querido. O que você se meteu, cara? Onde foi que você se meteu? Savoy e Florence. Basicamente. Só que é contra Aragão, Provence, etc. Holy cow! Holy, holy, holy cow! Vou perder menos de um de reputação, né? Irizua deles. Simplesmente não dá pra honrar isso. Sorry. Não dá. Sorry. Adorava minhas alianças. Considerava elas belíssimas alianças. Mas isso aqui simplesmente não dá. Sorry. Não dá. Não dá. Talvez vocês ganhem. Eu torço pra vocês ganharem. Deixa eu ver isso aqui. Tech 7. Tech 8. Ok? Tech 7. Ah, mas... Nápoles também tá em Tech 8. Nápoles, o poder dele é igual o de Florenza. E definitivamente o poder de Savoy não é igual o de Aragão. Então, talvez comigo ali eles ganhariam. Agora é basicamente possível. Você já me dá essas coisas aqui? Dá. Ok, ok, ok. Gostei. Eu quero... Que você ali tire isso aqui pra me dar um pouquinho de prestígio. Ah... O que é isso? Será? Não pago nada pra fazer isso aqui. Talvez valha a pena. Sabe por quê? Porque pode acontecer desse cara migrar pra perto de mim. Pode acontecer desse cara migrar pra perto de mim. Então... Ok. É isso. Valeu. É nóis. Passar bem. Deixa eu pegar todos os meus soldados. E posicionar eles aqui embaixo. Let's go, baby. Let's go, baby. Isso aqui faz parte do quê mesmo? Nesse lugar aqui, né? Beleza. Eu quero dar spawn aqui na nação colonial do Caribe o mais rápido possível também. E, infelizmente, nação colonial do Caribe, basicamente, é colonizando. Por que eu quero fazer isso? Porque eu quero evitar que Portugal venha pra cá, tá? Deixa eu repagar um empréstimo aqui. Ok. Repagar o empréstimo. Tá fazendo um Dukato Mensal. Maravilhoso. Cara, que foda. Eu não queria ter perdido minhas alianças, mas eles... Olha, eles... Florence ainda é meu aliado. Ok. Será que eu consigo uma boa aliança por aqui? Não sei, talvez. Eu deveria estar melhorando a relação com você. Ainda bem que eu cliquei aqui. Os caras estão invadindo a Hungria pesado aqui, né? Uau. Hungria, Albânia e Áustria. A França vai declarar guerra na Áustria. Isso é uma grande possibilidade. E agora Milão também se aproveitou aqui da situação, né? Tentando retomar os coares dele contra Savoy. Mas se declarou guerra... Só Savoy se envolveu, né? Florence tá sendo destruído ali, passando o carro. Aragão tá passando o carro em Florence. Essa guerra aqui é bem ruim. É bem ruim. Mas pelo menos eu acho que ela foi uma guerra que quem declarou... Quem declarou essa guerra? Apoio da Conquestra de Monte... Monte, whatever. Eles declararam guerra por esse lugar aqui. Nápoles, tá? Eles... Eles... Eu quero dizer Nápoles. Eles igual a Nápoles. Cara, seria maravilhoso se você saísse da colisão. O que você acha da ideia? Qual o problema? Saia da colisão. Então eu já posso justificar a guerra aqui. Vamos justificar. Perfeito. Ops, não. Vou tirar você. Bora. Acho que eu tô justificando aqui também, né? Tô justificando você. Perfeito. A galera tá entrando na colisão. Justifiquei no cara. Esse cara aqui entrou na colisão. Right away. É ruim, na verdade. Preciso que essa colisão se desfaça. Preciso muito que essa colisão se desfaça. Cara, que coisa. Eu... Eu tomei colisão muito cedo no jogo. Tá? Muito mais cedo que eu gostaria. Tá. Eu vou conseguir colocar Aragão acima de 50% de... Opinião. E provavelmente ele vai... Sair da colisão. Tá? Existe essa manhã também, galera. Esse cara aí tá com mais de 50% de... Agressivo Expense. Certo? Só que se ele tiver com mais de 50% de opinião com você... Ele provavelmente sai da colisão. Olha só. Próximo ticket ele vai pra cima de 50%. Perfeito. E no próximo ticket ele provavelmente vai sair... Do negócio. O que aconteceu? Provence... Guerra contra o Aragão. Uou! Provence e França. Yes! 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 França. Passa o carro. Só vai, minha querida. Até que 8. É isso. Nossa. Que coisa maravilhosa. Ó. O que que eu falei? Aragão saiu da colisão. Era... Era certeza. Ó. Ah! Maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. Eu preciso aproveitar essa... Essa brecha aqui. Preciso aproveitar essa brecha. Aragão nesse momento só tem 10k de soldados. Portugal tem um pouco mais. Ah! Eu preciso aproveitar essa brecha. Tá. Eu vou ter que parar minha conquista aqui um pouquinho. Vou ter que parar minha conquista aqui um pouquinho. Nós temos que focar naquilo lá. Preciso dominar a Ibéria. Deu-bar Portugal. Seria maravilhoso. Tirar todas as províncias que dão acesso à colonização de Portugal. Seria muito lindo isso. Seria muito lindo. Então, infelizmente, eu tenho que abandonar o navio aqui. Rapidinho, tá? Depois a gente continua o processo aqui. É uma pena. É uma pena. Infelizmente, eu não posso sustentar dois exércitos também. Se eu pudesse, eu iria tentar fazer isso. Deixa eu só olhar uma coisa. Eu tenho um canhão. Deixa eu olhar uma coisa. Que esse cara aqui precisa de dois, né? Dois exércitos aqui. E aqui três exércitos. Precisaria de pelo menos mais uns dois canhões. Ah, eu não tenho economia pra sustentar isso. Não tenho economia pra sustentar isso. Vou pegar pelo menos mais um canhãozinho. Eu posso fazer duas exércitos simultâneos? Não, não, não. Deixa eu explorar. Consigo declarar a guerra em você? Talvez. Talvez eu consiga. Deixa eu também justificar a guerra em você. Vou justificar aqui. Pra isso aqui ficar mais barato com o War Score, tá, galera? Ok. Além disso, deixa eu justificar aqui. Builds by Network. E Builds by Network de cá também. Maravilhoso. Muito bom. Muito, muito, muito bom. Ah, eu preciso muito aproveitar essa chance aqui. Eu não vou ter outra chance dessa. Que pena que eu já não estava com as spy networks fabricadas. Dinheiro? Dinheiro. Thank you. Ah, França, sua linda. Eu sabia que isso ia acontecer. Hum, colônia terminou. Beleza, ok. Esse cara ainda não veio pra cá. Caramba, eu preciso de um cara aqui também. Onde eu quero colonizar? Onde eu quero? Espero que isso aqui não seja em Portugal. Eu quero colonizar os centros importantes de comércio. Acho que esses são os principais lugares pra se colonizar. Aqui seria maravilhoso. Certo? Certo. Só ter certeza. Yep. Aqui mesmo. Coloniza lá. É nóis. Você vem pra cá. Vamos, guys. Vamos pra casa. Beleza. Vamos barcar vocês. Mais pra cá. Mais pra cá. Infelizmente, eu só tenho 10 marquinhas também, né? Eu adoraria ter 16, mas é a vida. Vou pagar empréstimo. Pode ser. Daqui a pouco a gente repara isso aí. Ah, let's go, galera. Let's go. Maravilhoso isso aqui. Eu não quero. Whatever. Savoy. Pode passar. Savoy é nóis. Fica à vontade. Tipo, ficou muito à vontade. Pode passar. Olha isso aqui. Que coisa linda. Meu Deus do céu. Aragão. Eu preciso declarar guerra em você. Cadê o canal da Spy Network? Hello there. Hello there. 26k de exército. Isso é um problema. Vou olhar uma coisa aqui. Eu tenho arma profissionalista, não. Eu posso levantar outro mercenário. Outro grupo mercenário barato. Tenho 5 regimentos. 2 ponto qualquer coisa. Se 6 regimentos por 3. Acho que isso aqui seria interessante, né? Esse grupo aqui seria interessante. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou... Deixa eu fazer aqui. 1, 2, 3, 4. 5 regimentos. Mais um canhãozinho. Pronto. Vamos com o nosso próprio manpower. Pode ser que dê errado. Pode ser. Mas pelo menos a gente vai... Galera saindo da colisão, né? Os caras estão, tipo assim, pensando melhor. Pensando melhor na situação, talvez não seja a nossa melhor opção. O que é isso aqui? Que porra é essa, Inglaterra? Tá doido? Tá zoando? Tá zoando, Inglaterra? Quando você chegou aqui? Que porra é essa? Tá. Eu realmente tenho que ganhar essa corrida colonial da Inglaterra. Galera saindo da colisão. Maravilhoso. Muito bom isso. Só que eu realmente preciso declarar essas guerras. Que lindo. Lindo, 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 lindo. Só melhor. Agora até Castela saiu da coisa. Inclusive, o quê? A Inglaterra tá na colisão contra a... Contra Castela ainda. Interessante. Ok. Eventualmente a gente vai declarar a guerra nesses caras aí. Eu quero os cantabotos administrativos, por favor. Posso pegar Missionário Strength? Posso pegar. Isso vai me dar um colonizador, né? Ok, ok, ok. Eu pego. Não vai me dar um colonizador, mas começa o processo de eu ganhar um colonizador. Isso que eu quis dizer. Oh crap, esqueci de vir buscar o resto do exército. Oh crap, oh crap, oh crap. Tô empolgado, galera. A oportunidade surgiu e eu não estava posicionado. Entendeu? Se eu declarar a guerra aqui, somente Portugal vem. Tomara que Portugal venha. Eu preciso que Portugal venha. Tá? Porque até meu principal objetivo aqui é Portugal. O problema de Portugal é que ele tem muitos fortes. Tá? Ele tem esse forte, esse forte, esse forte, esse forte. Eu vou basicamente tentar atacar a capital deles. Mas eu preciso pensar também no que eu vou querer aqui, né? Será que eu consigo justificar aqui? Eu acho que a resposta é não. É, eu não consigo. Tá, então o que eu quero de Portugal? Aqui também, infelizmente, eu não consigo. Deixa eu ver uma coisa. Você tem vários clãs aqui em Portugal. Você tem vários clãs. Deixa eu olhar. Poderia justificar em um desses lugares. Pior que Portugal não tem bons goods produced, né? No geral. A melhor província deles, disparada, é Porto. Você já converteu esses lugares? Você já? Você já converteu esses lugares? Aqui embaixo, não. Tem 13. Aqui tem 13. Basicamente, não tem nenhuma província que exatamente eu queira, galera. Isso é a verdade, tá? Isso é a verdade. Então, eu vou pegar qualquer província aqui. Vou pegar qualquer província. Estou sinceramente achando que eu vou declarar guerra nele pelas coisas de leão, na verdade. Aqui, aqui, Portugal, velho. Perfeito. Então, eu preciso terminar essa justificativa aqui. Isso é uma pena. Isso é uma pena. Isso é uma pena. Mas tá bom. Não vou esperar a tique nada. Só vamos, meu querido. Vambora. 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 Let's go. Mano. Preciso fazer 6 disso aqui. Isso forte aqui. E ir pra capital deles. É isso que nós vamos fazer. Essa guerra aqui não... Tá longe de acabar. Tá longe de acabar aquela guerra ali. Quem atacou foi Provence? É, tá longe. Tá bom. Vai dar tempo. Vai dar tempo. 17. 19. Cumpri minha missão. Beleza. Deixa eu ver esse cara de volta. Eu vou continuar justificando guerras. Eu vou continuar justificando minha Spinal Tour aqui em Portugal. Pra diminuir a Agressiva Expansion que eu vou tomar quando eu conquistar territórios ali. E... E por enquanto é isso. Hello there. Uau. Que belo herdeiro. Senhor Afonso. É isso. Tamo junto, Afonso. Ok. Mais um tique, por favor. Eu quero Valência. Consegui pegar Valência? Tomara que eu consigo pegar Valência. Eu não consigo justificar em Valência. Um tique. Ok. Oh crap, eu não consigo. Oh no. Tá, se eu não posso justificar em Valência... Caramba, eu quero Valência. Quero justificar aqui. Perfeito. Ok. Então, it's time. Tá? É hora. É hora do duelo aqui. Beleza. Eu preciso declarar essa guerra. Portugal vai ajudar. O exército português está envolvido na guerra contra a França. Então, isso aqui é meio que uma oportunidade única, tá? Só que eu preciso deixar meu exército chegar também. Calma aí, guys. Porque se esse exército não chega aqui, ele não chega nunca mais, né? A frota naval portuguesa e aragonesa é muito mais forte do que a minha. Eu simplesmente não teria o que fazer. Os caras estão indo pra lá. Isso. Vá pra lá, meus queridos. Vá pra lá. Finge que eu não tô aqui. É nóis, tá? Tamo junto. Fique à vontade. Isso. Vai pra lá. Aqui. Burgund. Isso. Burgund tá aqui, né? Acho que agora é hora, galera. Tá? Agora é hora. Vou encerrar. Espero que vocês tenham gostado. Próximo episódio. Promete. Próximo episódio vai ser muito da hora. Tá? Aquele abraço. Até mais. Tchau, tchau.